Música Mas é isso gente, estamos esperando o meu pai Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou indo no shopping Porque eu vou comprar um presente de aniversário para minha amiga Ju Piacentini O aniversário dela é só dia 24 Mas eu já vou ir comprar hoje E eu vou mostrar para vocês, enfim Só não vou mostrar o presente, né, óbvio Mas já vai deixando seu like nesse vídeo E se inscrevendo no canal aqui embaixo Ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo E se você quer assistir, fique comigo E se você quer assistir, né, óbvio Gente, a gente acabou de comer sushi E a gente está fugindo de mim Eu estou vendo calça, mas hoje está na reineira Oi galerinha no meu canal, eu sou a Lu Brogs E esse é o vídeo de eu comprando presente para Ju Agora a gente está esperando o meu pai Eu vou falar o quê? Ai, que chato Eu vou cortar Mas é isso gente, estamos esperando o meu pai Oi, mãe Oi, Mãe Oi, Henrique Oi, Sônia Tudo bem? Tudo e você? Gente, acabamos de sair do shopping Compramos o presente da Ju Compraram? Sim, eu comprei Eu comprei um kit da Vivar Muito legal Você vai gostar, né? Eu espero que sim E agora a gente vai... Ui, a gente vai para a Castle Park Show E agora a gente vai para a Castle Park Show Passando por essa trincheira Que se for ver uns vídeos antigos do meu canal Tem ela desde o começo, né mãe? Mas era bem rápido aqui, eu achei Sim Que eu estava trabalhando na Planet E eles começaram a construção da trincheira Eu saí do lado e já tinha terminado É Ficou legal, né? Gente, agora a gente acabou de deixar o Henrique Aqui na casa dele, né mãe? Sim E a gente vai colocar o da casa agora E é isso, gente Quando chegar em casa eu mostro para vocês Hoje o dia foi bem puxado, né? Não é, mãe? Deu para a gente aproveitar bastante coisa, né? Sim Subiu de Guaratuba Passamos em Matinhas É, sexta noite a gente foi para Guaratuba, né? Lá para casa E daí o tempo, gente O tempo estava bem feio Aí teve uma parte do dia de sábado Que saiu o sol Aí foi bom Porque a gente conseguiu gravar vídeo da ponte de Guaratuba Que está saindo Porque a minha mãe está fazendo vídeo sobre a ponte de Guaratuba Está dando muita visualização O povo está gostando bastante, né mãe? Tá A gente está atualizando sempre em tempo real E tipo, a gente fez Essa foi a quarta Quarto vídeo, né mãe? E todos os vídeos, gente Que estavam aparecendo Estavam, tipo Muito nublados O tempo estava feio, sabe? Não tinha um solzinho E daí eu e a minha mãe A gente até estava falando Nossa, mas Nunca tem sol, né? Em Guaratuba Sim E justo nesse dia Daí saiu E a gente gravou o vídeo Ficou bem legal Gente E vai ter mais um aí vindo Que já está aí Só falta a gente editar E postar ele já também Ficou o número de pilares lá Que a ponte está tendo A gente está atualizando sempre em tempo real Quanto já foi feito de obra Então está bem legal Corre lá assistir Ou feche para os pais de vocês decidirem Vou deixar aqui na descrição Estou sempre deixando na verdade O canal da minha mãe na descrição E vou colocar aqui nos cards também Para quem quiser ver, tá bom? É isso aí, gente Acabamos de chegar em casa Nesse homem E aí, Lu? Comprou os negócios? Comprei O presente da Ju Bom, gente Como eu falei para vocês, né? Eu já cheguei em casa E... O presente da Ju Enfim, eu deixei lá na sala, gente Eu espero que ela não veja esse vídeo, né? Porque senão vai ver o que eu dei para o, né? O spoiler do presente Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal E deixem seu joinha E quando for se inscrever Não se esquece de ativar o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau